Agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O mercado teve variações de quase euforia durante este feriado parcial aqui no Brasil. Apesar da tensão com a Argentina após a vitória de Javier Milley, foram outros fatores externos que animaram os negócios. Houve alta dos preços de commodities como petróleo e minério de ferro, além da maior parte das bolsas no exterior, por motivos diferenciados. O minério pela manutenção dos juros na China e sinais de novos estímulos à economia. O petróleo por possível novo corte da oferta. O mercado no geral está na expectativa de manutenção dos juros pelos bancos centrais das economias desenvolvidas, especialmente dos Estados Unidos. Há indicações contraditórias nesse sentido. Amanhã será divulgada a ata da última reunião do Comitê do Federal Reserve, que já indicou possíveis novos aumentos, se necessários, para conter a inflação. Mas como a inflação cedeu no atacado e no varejo, fica agora essa aposta de fim do aperto monetário. As taxas dos títulos do Tesouro Americano, que já haviam em queda desde a abertura, tiveram reforço à tarde no leilão desses papéis com demanda acima da média. Apesar do movimento mais fraco no mercado local, que pode intensificar as variações, na Bolsa de Valores se nota maior interesse por parte dos investidores estrangeiros, além do costumeiro rali de final de ano. Já são vários pregões com o Ibovespa testando as máximas de pontuação. E a decisão do governo de manter a meta de déficit zero das contas públicas em 2024 também ajuda no ânimo, inclusive no que se refere às projeções. No relatório Focus divulgado hoje, a previsão média do IPCA deste ano passou de 4,59% para 4,55% mais perto da meta. A do ano que vem caiu de 3,92% para 3,91%. Vale lembrar que com o início da polêmica toda sobre a meta, as projeções do próximo ano tinham começado a piorar. Quanto ao PIB, as expectativas continuaram em 2,85% de expansão para 2023 e 1,5% para 2024. Para a Selic, a taxa básica de juros, hoje em 12,25% ao ano, também nenhuma mudança. Deve cair para 11,75% na reunião do cupom de dezembro, a última do ano, recuando até 9,25% no ano que vem. Enfim, com a agenda mais esvaziada de indicadores, o mercado aqui abriu a semana com avaliação favorável de cenário. Luciana? Obrigada. Obrigada. Obrigada.